E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai jogar mais um challenge aí no canal, mas dessa vez é o challenge 3 contra 1, não é mais o x5 contra 1, 5 contra 1 não é mais, hoje é o 3 contra 1 e hoje o desafiado aí é o Akinori RX, o Akinori é conhecido aí na comunidade, aí muita gente conhece ele, todo mundo já jogou aí com o Akinori, sabe dos dons desse garotinho, esse jovem garoto e o pessoal já tá aí no draft, os 3 desafiantes aí são o Elos, a galera aí o máximo elo deles, acredito que é elo 8, elo 8 no x5 e no x3 é um pouco menor, o Guilherme, o Gusten e o Kai Killer, os cara aí que tão desafiando aí o Akinori nesse challenge 3 vs 1 e a galera tá aí no draft escolhendo seus heróis, o Akinori já escolheu a Malene e o Kai Killer já escolheu o Baptiste e o Gusten já escolheu o Celeste e o Guilherme escolheu a Darja, mas eu vou passar pra vocês aí as regras do jogo, é a mesma regra dos 5 contra 1, que é que não pode usar a jungle, não pode usar o matinho, quem morre fica na base, da galera aí que morrer, dos 3 que morrer vai ficar na base, o Akinori ganha se matar todo mundo ou destruir o Van Crystal dos adversários, os 3 ganham se matarem o Akinori e no caso o Akinori pode ir pra base a hora que ele quiser, já a equipe vai poder ir pra base só após os 6 minutos de jogo, ou seja, o Akinori tem um tempo aí pra farmar e voltar pra base, farmar e voltar pra base pra comprar itens ou então restaurar o seu HP eles tem, a equipe tem 2 bans, os 3 tiveram 2 bans, na verdade o Akinori teve 2 bans, ele baniu o Baron e a Anka e a equipe baniu o Magnus, é, foram muito espertos aí, baniram o Magnus, acho que eles assistiram o jogo do Patriquinho MP e é isso aí, foram os 3 bans, Baron, Anka e o Magnus, estão aí e o... o Akinori já tá indo ali pro meio, a equipe já tá indo pro meio, cadê o nosso Adagio? tá lá na base ainda, deve ter alguma promoção, ele ficou lá na base, jogaram uma ward ali pro Akinori pra ver ele melhor, ele já destruiu infelizmente, eu tô sem o nome em cima da cabeça aí dos nossos coleguinhas, mas eu já vou falar aí, o Adagio é o Guilherme, o Gusten é a Celeste e o Kai Killer é o Baptiste e o Akinori, né, o Akinori aí é a Malene, é uma heroína meio complicado de se jogar, eu acho, né, eu acho a maioria dos heróis difíceis de se jogar são muito low elo e eles estão ali, farmando tranquilamente o Akinori tá ali tranquilamente também fazendo o seu farm, todo mundo embolado ali, ninguém atacou ninguém, ninguém tirou dano de ninguém, o Akinori de Malene, a Malene na forma de luz, ele ainda não tem a sua ultimate pra virar na forma sombria, eu acho mais bonita a... a forma sombria dela do que a forma de luz. eles estão ali já pokeando o Akinori, a Celeste joga alguns poucos, alguns poucos na Malene, o Akinori também continua farmando ali tranquilamente, ele ainda tem seu pote, tá bem tranquilo, tá com muito life ainda o nosso amigo Akinori, o conhecido Akinori aí da equipe, leva um pequeno, um pequeno dano ali da Malene, o nosso Adagio, o Adagio tenta, tenta continuar farmando na verdade tenta não, ele tá ali farmando, vai pra cima a Celeste, mas tudo tranquilo aí nessa partida, nesse desafio X3 quem assistiu os outros jogos nós tivemos aí as partidas do Frenesia e do Patriquinho MP jogando contra 5 né cara, o Patriquinho MP ali conseguiu ganhar e infelizmente o Frenesia perdeu ali em 4 minutos, 5 minutos de jogo mais ou menos, não deu pro Frenesia mas ele tinha uma galera ali que jogava que tinha um pouco mais de noção, mas de qualquer forma o jogo foi bem rápido, bem tranquilo para o 5 o Akinori já pode voltar pra base a hora que ele quiser, ele já tem uma quantidade boa de ouro ali, já dá pra comprar algum item tá com 900 de ouro, quase 1000 de ouro, acho que ele vai esperar aumentar um pouco mais, levou algum dano ali o Akinori, mas ainda tem o seu pote, tá tranquilo, continua fazendo o farm não quer voltar pra base ainda, já pode voltar se ele quiser pra fazer o recover desse seu life, mas ele tá esperando provavelmente diminuir mais a quantidade de vida pra utilizar o seu pote tá tranquilo, aí o Akinori, eles não escolheram nenhum herói que tivesse rook, nenhum herói com controle de grupo muito forte, levou um dano ali o Akinori vai levando muito dano tem pouco life o Akinori, mas usa o seu pote desesperadamente e vai voltar pra base, vai voltar pra base o Akinori, adivinhei adivinhei, só podia voltar pra base, não tinha outra solução, agora provavelmente vão levar essa torre, então sozinho ali vão pokeando a torre vão terminando ali de finalizar a wave do Akinori, batem bastante na torre, os 3, o Guilherme, o Gusten e o Kai Killer estão ali batendo bastante na torre, vai cair, não caiu a torre, o Akinori conseguiu chegar a tempo, deixa uma ward ali porque essa ward dá um bônus de dano ali no... no dano dos heróis, dá um bônus de... de arma, de cristal e etc mas não conseguiram, mesmo utilizando a ward, o poder da ward, não conseguiram destruir a torre, é mentira galera, galera que tá assistindo aí, é mentira, isso não dá nada, a ward é só pra dar visão mas o Akinori volta, conseguiu segurar a sua torre, todo mundo com life completo, eles ainda tem 3 minutos antes de voltar pra base cara, eles ainda tem um bom tempo antes de voltar pra base, o Akinori já comprou alguns itens, comprou ali umas minions e já tá com a sua wave bufada, tá com a sua wave poderosa ali pra tentar pressionar os seus adversários tinha uma mina ali, ali no canto, colocaram uma mina mais... vai voltar pro... não, não voltou pra base só deu um respawn ali pra provocar os seus adversários, mas não quis voltar pra base deu uma travadinha aqui, mas foi um... acredito que foi um lag gráfico aqui do PC espero que não atrapalhe aí pra vocês, espero que esteja gravando corretamente o resto do jogo, hein que eu espero não ter que gravar de novo, mas isso aí leva um pouco de dano ali a Celeste mas continua indo pra cima a Celeste do Gusten, leva bastante dano o Akinori volta pra trás da sua torre agora, vai cair essa torre provavelmente o Adagio continua ali, o Adagio levando muito dano da torre, vai morrer o Adagio e leva o primeiro, faz o primeiro... o primeiro abate First Blood aí para o Akinori que detona o Adagio o Adagio foi pra cima ali, né cara, o Adagio foi pra cima ali se emocionou, levou muito dano da... da torre, não sei se caiu, não sei foi meio estranho essa jogada do Adagio ali do Guilherme, mas tá na base o Guilherme 1x0 pro Akinori, o Akinori tem dois adversários ali pra matar o Adagio infelizmente acabou morrendo agora, morreu mais pra torre do que pro Akinori, né levou bastante dano ali da torre, não conseguiu se safar, infelizmente tá os dois ali tão meio perdidos, não quer ir pra cima, tão se protegendo, esperando chegar o Wave estão respeitando o Akinori, dois contra um o Akinori, 1x0, tem a sua pote ainda tranquilamente comprou um Reflex, comprou alguns itens CP, dessa Malene CP, bem forte essa heroína levou algum dano, vai pra cima dos adversários tira bastante dano da Celeste, vai pokeando a Celeste o Akinori vai atrás da Celeste, vai daivar em cima não precisou daivar, e o segundo, segunda, segunda kill do Akinori aí em cima do Gusten, 1x0, é um x1 agora, hein tá o Kai Killer solitário com o seu Baptiste manda um beijinho ainda, provoca o Akinori o Akinori tá pokeando a torre junto com a sua Wave joga a sua Ultimate, o Baptiste, mas não consegue acertar em cheio o Akinori, que continua pokeando a torre tá um x1 aí galera, muito interessante esses dois jogadores se enfrentando volta pra base, aí o Kai Killer pra tentar comprar mais uns itens ele tá apenas com os itens iniciais 6 minutos e 36, volta o Kai Killer pra base e o Akinori também vai pra base depois de detonar mais uma torre na verdade não é mais uma, detonar a sua primeira torre ali a outra torre que caiu era do Akinori ele avança a sua Wave e volta pra base pra comprar mais alguns itens o Kai Killer já tá de volta, já voltou da base já tá ali farmando tá ali farmando, protegendo a sua Wave tentando, protegendo na verdade a sua torre tentando avançar a sua Wave aguardando o retorno do Akinori que vai chegando ali, passando no mato ele não pode utilizar o mato, mas só passar no mato não vai desclassificá-lo ele não pode ficar se escondendo no mato continua farmando ali o Akinori que tá no level 8 e ali o nosso amigo Kai Killer tá no level 7 joga mais uma Ward ali pra ver melhor, leva muito dano o Kai Killer o Akinori persegue ele pra dentro da torre faz um dive, leva muito dano tá com 5 centavos de vida o nosso amigo Kai Killer e vence o desafio o nosso Akinori RX terceiro kill e a vitória aí pra esse jogador que acertou o desafio de jogar contra 3 jogadores com ela um pouco mais baixo e venceu mostrando aí do que é feito o Akinori o Akinori é feito de muita determinação e muito sangue nos olhos tá ele ali finalizando a última torre e é isso aí galera, acabamos o desafio o challenge 3 contra 1 agradecer aí o Kai Killer, o Gusten, o Guilherme o Amsterdã que não participou mas tá sempre me ajudando aí na organização dos jogos e queria dizer aí pra galera que é low elo que tá muito difícil a gente organizar esses desafios porque a gente não acha o pessoal com elo mais baixo então se você tem um elo abaixo de 8 entra lá no grupo do canal que tá aqui embaixo do vídeo e chama lá e diz que você quer participar que eu já te boto lá no grupo dos low elo pra quando a gente precisar de um jogador eu já te chamo e já cola com a gente nos desafios então muito obrigado aí a galera que participou o Kai Killer, o Gusten, o Guilherme o Akinori RX pela disponibilidade que dá um pouquinho do seu tempo aí pra participar do challenge parabéns pro Akinori que conseguiu vencer esse desafio ele quer voltar no 5 contra 1 vamos ver se a gente consegue encontrar uma galera pra lutar com o Akinori valeu, se gostaram do vídeo se inscrevam no canal deixem seu likezinho é isso aí, fiquem com Deus até a próxima, valeu!